Começando a fazer uma série de videozinhos sobre a... Uma das coisas que eu posso falar pra vocês é por que que a A dá certo. Eu não tenho religião, não tenho nada contra quem tem ou quem deixa de ter, mas eu venho aqui há muito tempo. E eu me sinto bem gravando esses vídeos, me sinto bem aqui nesse espaço. No momento eu cego aqui só fico uma hora, eu tenho normalmente duas horas de reunião. E por que que funciona? E eu acho que, na minha visão, funciona porque é muito simples. Qualquer um chega, sem cor, sem crédito, sem religião, com mil e um problemas, ela não rejeita ninguém. Por essa porta pode entrar qualquer um. A única coisa que eles pedem é que não venha bêbado que atrapalha a reunião. Mas eu raramente vi alguém entrar bêbado aqui. Ah, não mexe com dinheiro. Então, passa uma sacolinha, chamada sacolinha da sétima tradução, que é para eles pagarem o cafezinho que eu mostrei. Eu vou mostrar a sacolinha da sétima tradução. É isso. Não sei se pegou bem. É só isso. Cada um coloca uma moedinha, um real, dois reais, cinco reais. Ah, não recomenda. Recomenda que não se coloque muita grana ali. E é por isso que você faz uma reunião. Bem um pouquinho mesmo. Bem um pouquinho a grana que tem no ar. Tanto é que normalmente o caixa do ar, galera, fica próximo a zero. É essa a história. E isso é bom. Mas não funciona com luxo, não tem riqueza. São pessoas diversas que estão com o mesmo problema. Para as bebês. E é nas simplicidades que elas conseguem parar de beber. E é falando da sua vida que elas conseguem parar de beber. E não sei por que isso me atrai, sinceramente. Mas eu gosto disso daqui. Eu acho que, para mim, que não tenho religião, a A é a minha religião. É aqui que eu me sinto bem. E é por isso. Vamos lá. Tchau, tchau.